Este acidente aconteceu no início da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos, no trevo entre a Rua Ivaí e BR-158, em Pato Branco. A colisão envolveu um Logan e uma motocicleta. Na queda, o condutor da moto sofreu ferimentos. Ele estava sozinho. Foi socorrido pelo SAMU no local e, em seguida, encaminhado para a unidade hospitalar. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local no momento do acidente e auxiliou durante a ocorrência. Aplausos